Abertura 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 o coração, e nos transforma de alegria o coração, e nos transforma de alegria o coração. Gabriel, tu já nasceu de vencedor, pois a vitória é só de vida, é porque o barilho e cada jogador, fica orgulho em vestir a sua camisa, por isso juntos quando estamos ao seu lado, suas bandeiras nos convidam a brindar, São Gabriel, o futebol mais amado, pelos caminhos da conquista nos levar, São Gabriel, a nossa alma com certeza, brilhando pra cada emoção, e nos transforma de alegria o coração, e nos transforma de alegria o coração, e nos transforma de alegria o coração. Música 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 Música